Os cientistas deram a capacidade de ter um monólogo interno para uma máquina. Sabe o que quer dizer monólogo interno? É aquela capacidade de a gente ter de pensar antes de falar. Fizeram uma máquina pensar de uma forma muito parecida como nós, humanos, pensamos. Olhem só que coisa fantástica. E tem uma previsão, galera, que já para o mês de novembro, teremos aí entre nós a AIG, a Inteligência Artificial Geral, que é totalmente independente de humanos. Então hoje o vídeo está cheio de informações fantásticas sobre a evolução muito rápida, cada vez mais rápida, da inteligência artificial. É, meus amigos, mas antes quero fazer um recadinho rápido aqui de uma outra coisa muito fantástica, que é a busca por vida fora da Terra. Eu estou promovendo aqui este filme, este longo... Não, ainda não é um filme, é um curta metade, mas que pode vir a ser um filme um dia, que é o 3 e 3. Ela ganhou vários prêmios aqui em Vancouver, Canadá, Festival de Cinema Independente, Festival de Cinema Independente do Rio de Janeiro. E se ganha esses prêmios é porque está atestada aqui a sua qualidade. O 3 e 3, ele brinca com aquela história das pessoas acordarem às 3 e 3 da manhã e algumas pessoas dão explicação para um lado mais místico e o 3 e 3 vai para o lado da ufologia, de abduções e coisa e tal. E a coisa importante que esse curta traz é uma reflexão sobre se a ciência está muito engessada e não está mais sendo capaz de explicar tudo o que nos cerca ou se a nossa filosofia também está limitada. Então ele traz essas reflexões como uma boa ficção científica tem que fazer. Não adianta só falar de temas incríveis, mas também tem que trazer uma reflexão. E esse curta metragem, premiadíssimo, está de graça aqui na internet. Está aqui embaixo na descrição para você assistir. E como eu sempre falo aqui, esse curta pode virar um filme um dia ou uma série dependendo aí da sua ajuda. Se você for lá assistir e gostar, deixa um comentário. Fala, pô, gostei, gostaria de ver um filme, gostaria de ver uma série. Que aí se algum investidor ver isso, pode investir aqui nesse projeto e ele virar um longa-metragem, uma série ou qualquer coisa do tipo. Então 3 e 3 gratuitamente na internet. O link está aqui embaixo na descrição. Agora vamos lá falar dessas novidades envolvendo a inteligência artificial, galera. Então saiu aqui a notícia no site Futurismo, numa categoria chamada Tebate, que fala de tecnologia. Está aqui o site. E eles estão falando aqui, ó. Cientistas deram à inteligência artificial um monólogo interno e algo fascinante aconteceu. Este modelo pode fechar a lacuna entre o modelo de linguagem e as capacidades de raciocínio semelhante às humanas, esperam os pesquisadores. Então eles estão falando aqui que essa inteligência artificial, ela tem a capacidade, ela está tendo uma capacidade muito parecida com a nossa, de processar a informação. Porque como eu disse, bom, acho que eu não falei isso, mas as pessoas têm uma coisa de ter uma voz interna. Deixa eu mudar aqui a câmera para explicar isso para vocês. Sabe quando você vai falar? Antes de você falar, você pensa, né? Você formula na sua cabeça as frases, né? Você tem uma conversa interna com você mesmo, né? Uma vozinha que fica na sua cabeça. Sai um estudo recente falando que algumas pessoas não têm essa voz, né? Eu achei até curioso, porque imagino como é que essas pessoas pensam. Até um amigo meu próximo falou, cara, quando eu penso eu não tenho voz na minha cabeça. Eu falei, caramba, porque eu tenho, né? Eu tenho uma vozinha lá que quando eu estou pensando, poxa, que filme legal. Eu formulo isso na minha cabeça primeiro antes de falar. Então, a maioria das pessoas tem essa voz na cabeça e eles conseguiram emular isso para uma máquina. Olhem só que interessante. Então, uma máquina agora tem a capacidade de ter essa voz na cabeça. E aqui está o artigo. O artigo lá que está para receber a revisão por pares. E eles falam o seguinte aqui, ó. Novas pesquisas mostram que dar um tipo de conversa interna à inteligência artificial pode torná-las significativamente melhores em pensar antes de responder. Tem pessoas que não fazem isso, né? Fala coisa sem pensar. Os cientistas treinaram o sistema de inteligência artificial usando uma técnica chamada de CATSTAR, que basicamente ensina a inteligência artificial a ter pensamentos antes de responder. Assim como nós muitas vezes pensamos sobre o que dizer antes de falar. Isso é diferente da maneira como os chatbots comuns, como o chat GPT, né? São treinados, já que eles geralmente não pensam antes de responder. É uma coisa mais instantânea, né? Você dá um comando lá para o chat GPT e ele responde meio que instantaneamente. Aí tem esse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição, quem quiser assistir, que eles falam que a inteligência artificial geral pode estar vindo aí nos próximos sete meses. Eles têm um gráfico que mostrou a evolução, bem no comecinho do vídeo aqui, ó. Então, a crescimento da inteligência artificial, das capacidades dela, está exponencial. Ela está ficando muito inteligente, muito autônoma, muito rápido. Então, a previsão aqui desse site é de ser sete meses. Em novembro, a gente terá a inteligência artificial geral, que seria a inteligência artificial que a gente vê em filme. A Skynet, coisa e tal. Olha só que coisa, gente. A previsão anterior era para cinco anos. E agora já estão falando aí que pode ser neste ano já. Bom, prosseguindo aqui, ó. Com o que é citar, a inteligência artificial gera várias possibilidades de resposta internamente, antes de escolher a melhor opção para responder. Isso permite que a inteligência artificial antecipe possíveis conversas futuras e aprenda com as que já aconteceram. Ou seja, a inteligência artificial, ela consegue já pensar no que ela pode falar, numa situação que vai acontecer ainda, e ela vai aprendendo com os erros, com as experiências dela. Gente, isso é absurdo, mano. É absurdo. Sabe? Ela está cada vez mais... A estrutura da mente robótica, da mente tecnológica, da inteligência artificial, está se assemelhando cada vez mais à forma que o nosso cérebro trabalha. Isso é absurdo, gente. É um avanço maluco, assim. Prosseguindo aqui, ó. Os pesquisadores testaram essa abordagem em um modelo de linguagem grande chamado Mistral 7B e descobriram que o desempenho melhorou consideravelmente em testes de raciocínio. Embora a inteligência artificial ainda não tenha ido tão bem em um teste de matemática, dobrou sua pontuação inicial. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Que... Vamos pegar um só de EPT, que tem essa resposta meio que instantânea, né? Ela funciona com base de algoritmos, ela pesquisa lá e traz. É quase como se fosse... Sabe quando você tem o seu celular e você vai escrever alguma coisa? E aí o celular... Deixa eu mudar aqui. Aí o celular, ele prevê a frase que você vai escrever e já escreve, preenche. Você vai escrever, sei lá, alfabeto. Você coloca o A, L e ela já termina. Alfabeto. Então, é assim que o só de EPT funciona. Você dá um comando e aí com base naquele comando que você deu, ele completa. É basicamente assim que funciona. Simplificando bem. Então, ele não pensa no que ele está fazendo. Então, eles pegaram um comparativo com uma inteligência artificial comum e uma inteligência artificial que pensa. Com essa capacidade aí que eu acabei de descrever. E ela foi melhor. Ela deu melhores respostas. Ela teve um grau de melhora significativo dentro do parâmetro que eles estão usando aqui. Olhem só que coisa que está acontecendo dentro dos nossos olhos, meus amigos. Aí, eles vão dizendo aqui que essa técnica é promissora porque pode ajudar a reduzir a lacuna entre as capacidades de raciocínio das inteligências artificiais e as habilidades humanas, tornando-as mais úteis e eficazes em uma variedade de tarefas. Recentemente, teve esse vídeo aqui que viralizou na internet. Eu até abri o vídeo com ele, que é um protótipo da Figury, uma startup de tecnologia. E o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o chat de EPT e colocaram nessa máquina. E aí, o que acontece? Ela consegue distinguir, por exemplo... Ó, ele vai dar um comando aqui. Deixa eu ver se tem legenda em português pra vocês verem também o que ela está falando aqui. Em português, isso. Ó. Ela está descrevendo o que tem na mesa, né? Claro. Então, o que acontece aqui? Ela conseguiu distinguir entre os vários objetos que estão na mesa o que era comestível. Ela pegou lá a maçã e deu pro cara, porque dentro das coisas que estavam ali na mesa, era a coisa comestível que dava pra dar... Preparou o vídeo? Ah, que ela demora pra responder. E isso é um chat de EPT, né? Que está embutido aí nessa máquina. E se eles colocassem essa nova versão de inteligência artificial de conversação para ela pensar antes de responder? Então, sabe? Ela ia aprender com os próprios erros. Ela ia ficar uma coisa muito mais natural. Gente... É absurdo. Eu estou... Eu fico... Maravilhado, né? Eu fico em êxtase em ver essas coisas, porque é incrível. A gente está criando uma nova forma de inteligência, né? Mas, ao mesmo tempo, é um pouco assustador, porque está sendo muito rápido. Está exponencial, que nem nesse gráfico que eu mostrei pra vocês aqui. Olha a curva que está sendo feita. Então, gente... Vamos ver, né? Se em novembro, a gente vai ter inteligência artificial geral entre nós, pensando como os humanos. O que você acha disso tudo? Você acha que é interessante? Você acha que é positivo? A gente chegar tão rápido assim na inteligência artificial geral, máquinas que vão utilizar essa inteligência artificial geral para fazer tarefas, é uma coisa... Eu ainda estou atordoado, gente. Eu ainda não estou assimilando muito bem, porque está sendo muito rápido. Mas e vocês? O que vocês acham? Escreva aí embaixo nos comentários. E lembrando que se você quiser assistir o 3 e 3, está gratuitamente aqui embaixo na descrição, no link que eu deixei aqui na descrição. E se você gostar, deixa lá seu comentário, porque ajuda pra caramba esse projeto aí, ver um dia se tornar um longa-metragem, ou uma série de TV, ou qualquer coisa do tipo. Então, está aqui embaixo na descrição. E é isso, quando tiver mais atualizações sobre esses projetos, eu trago aqui pra vocês, para não perder nada, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e hasta!